Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Sidney. Estou aqui para a gente estar conversando a respeito de Ogãs que cobram para tocar em outros terreiros. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês pensam a respeito, se vocês acham que é correto, se não é. Bom, eu vou expressar aqui minha opinião, claro, até por isso que eu montei esse canal, que é para quebrar algo que eu não concordo, mas não é porque eu não concordo que pode estar errado, né? Mas eu vou expressar aqui minha opinião e meus amigos Ogãs que me desculpem, pois eu sou Ogã também, eu não sou Ogã, sou curimbeiro, na Umbanda não tenho Ogã, tá? Então vamos lá. Tenho pontos criados por mim, tá? Toco minha curimba no terreiro quando necessário, tá? Porque lá já tem pessoal só para isso, mas se precisar, estamos sempre amigos. Agora o fator de você cobrar para ir tocar, aí teve um Ogã que disse para mim que, não Sidney, eu vou tocar no terreiro e cobro, e eu pego esse dinheiro, converto em assistência. Mas não seria melhor ele já ir de coração e tocar para os orixás daquele terreiro, ajudando os nossos irmãos, sem essa cobrança? Há uma falha dos terreiros de não ensinarem os mais jovens, principalmente, gente, de Umbanda, tá? Do candomblé eu não vou citar aqui, porque candomblé, existe várias vertentes de Ogã, né? O mão de corte, o pejigã, né? O de tronqueira, tá? O de ervas, sucessivamente. Mas na Umbanda não, na Umbanda o médio pode tocar curimba. Então eu acho que pais de santo da Umbanda, que pagam para o Gansi tocar em seu terreiro, estão falhando. Temos médio na casa para fazer isso. Nós temos cambone que podia estar fazendo isso, que ainda não incorporam. E se incorporam também, no nosso terreiro, o pai pequeno incorpora e toca curimba também. Por que não? Então eu acho que o sagrado, quando falamos do sagrado, gente, acho que não se deve cobrar. Bem explicado, tá, gente? Agora, a pessoa estuda, escreve seus livros, isso custa dinheiro para publicar, então ele tem que cobrar. Alguns trabalhos que há materiais que custam dinheiro caro, ele pode pedir para a pessoa comprar esse material. Você não vai pôr do bolso também, senão aí já é complicado. Só que cobrar pelo seu serviço, eu tenho uma opinião formada sobre isso. Eu acho que viver para o santo é bacana. Viver do santo, vamos estar caindo na tese daquelas religiões que sempre nos condenam. Porém, eles estão sempre bem, com seus carrões, com suas mansões, né? E falando que a gente não tem nada, porque servimos ao diabo. Pois bem, tá certo. Se vocês acham que ter muito dinheiro é ser próspero, quem sou eu para dizer o contrário? Se vocês acham que com dinheiro vocês podem tudo, quem sou eu para dizer o contrário? Só que vamos dizer aqui, é simples, gente, é só pensar. Quando você nasce, você nasce sem nada. Quando você morre, você não leva a nada. Ponto. Significa o que isso, gente? É só pensar um pouco. Deus não quer sua fortuna na terra. Deus quer seu amor, seu carinho, sua compaixão, sua fé. Só isso. Você nasce sem nada, morre, não leva a nada. É simples de ver. Tá? Então, espero que tenha esclarecido alguma coisa a respeito dos ogãs que cobram para tocar em outros terreiros. Meus amigos ogãs, se quiser comentar, achar que eu estou errado, não tem problema nenhum. Pode fazer seus comentários. Estou sempre aberto, sabe, a novas experiências e novos aprendizados. Achei a todos. Até o próximo vídeo. Obrigado.